Olá a todos, vou fazer um vídeo aqui mostrando esse aparelhinho portátil da CCR, um duplo deck clássico da época, dos anos 90, creio eu, não me lembro agora a época exata. Raríssimo, raríssimo, porque restaram muito poucos. A última notícia que eu tenho é de que o último deste que foi feito manutenção, não foi nem comercializado, foi lá em 2018. E um rapaz fez a manutenção, e tá no YouTube esse vídeo, inclusive era de um cliente dele, não era nem de vendedores, não encontro, esse aqui eu encontrei ao acaso. Eu busquei a restauração dele, basicamente funcionando, desmontei inteiro, vou ver se eu consigo fazer uma edição de vídeo mostrando as fotos dele totalmente desmontado. Eu fiz uma revisão, eu busquei uma restauração. O que é restauração? É trazer ele aos formatos originais, a condição original de quando ele era novo. Então eu busquei isso, creio que eu cheguei bastante, né? Então, uma restauração, por exemplo, aqui, por exemplo, eu fiz a troca desses conectores, coloquei o conector de metal, novos, isso já, o fato de, como o original dele era um cinza, plástico, só o fato de eu ter posto de metal, ele já quebra a restauração, já sai do, 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 da categoria restauração. Mas aqui, olha só, as conexões, olha, não se encontra esse conector nessa condição. Porque eu retirei toda essa placa, limpei totalmente os conectores, fiz uma, uma, uma limpeza técnica, tá tudo macio, olha, sem falhas. O fono aqui, olha, a chave de fono e rádio que tem aqui pra seleção, né, pra colocar o toca-discos, super macia, funcional, sem ruídos. Aqui nas caixinhas, o detalhe que não foi possível restaurar é, ela teria aqui, originalmente, duas alças, onde você enrola o fio, elas estão quebradas, era comum quebrar, né, aqui também. Mas observem que nas duas caixas tem esse feltro, eu fiz um enxerto de feltro, a sonoridade da caixa melhorou muito. Porque ali, basicamente, nenhum dos rádios, nenhuma marca, coloca feltro interno. Na verdade que não foi feltro, aqui foi lã. A lã branca, né. Compartimento de pilhas, já que estamos aqui, olha só, tá direitinho, chave seletora 110-220 ali, as marcas, ele tem marcas desgastes de uso natural, né, tá tudo direitinho, não tá quebrado aqui, ele quebrava muito essa travinha aqui, porque as pessoas danificavam, as duas estão inteiras, infelizmente aqui das caixas não estão, o restante tá aqui, antena, perfeitinha, essa antena aqui, ela foi, é original, ela tá original, o que que ficou nele, tá vendo essa sujeirinha aqui, uma marca, aqui, e aqui, aqui tá quebradinho, aqui tem um quebradinho, que basicamente é uma trava pra antena, né, é uma trava de posição, essa antena, eu tô tentando lembrar, eu troquei essa antena, eu acho que eu troquei, eu troquei essa antena, mas eu troquei ela, exatamente no formato original, pode ver que a medida dela aqui, na câmera não parece muito, tá aqui, a medida tudo certinha, passa um milímetro só, ela ficaria alinhada aqui, ela tá um milímetro fora, então é imperceptível, imperceptível mesmo, a alça, ele foi totalmente desmontado, tá aqui, ele é um MS22, deixa eu deitar aqui, aí ó, tá, esse é bonitinho, não é o risco, tudo limpinho, esse rádio, aqui eu coloquei fios novos, tá, o fio original, ele tava tudo duro, feio, ruim, esse aqui é um fio que ele é original do Pioneer, dos rádios Pioneer de alta qualidade, esse fio, é um fio que cobre muito bom, uma coisa muito comum nesses rádios, é isso aqui fica tudo, essas grelinhas aqui, ficaram todas cheias de sujeira, bem feias e tudo mais, eu limpei tudo, o que não foi possível fazer, tá vendo, essa marca aqui de desgaste, não teve jeito, ali tem essa marquinha de desgaste, as marquinhas de desgaste aqui no cromadinho, isso era muito comum, é raro encontrar um que não tem essas marquinhas de desgaste, aqui na tela, na frente dele a serigrafia, ela é uma serigrafia que não é na frente, ela é por trás, então a serigrafia fica muito preservada, as chaves aqui foram todas lubrificadas, dentro, no compartimento de fitas, está bonitinho, por fora, lubrifiquei todas as teclas aqui, todo o compartimento foi lavado e tratado, foi lavado e tratado, troquei as correias, limpei as polias, pode ver o estado desse compartimento, olha que bonito que ele está, esse é um equipamento que diferente dos Philips, ele não tem engrenagens que danificam, então ele dura muito tempo, está aqui ao lado do gravador, funcionando, fiz uma, aqui eu só colori um pouquinho, o vermelho que estava um pouquinho feio, deu uma melhoradinha, mas o original dele era isso aí, era desse jeitinho, então as funções do tape todas funcionando, inclusive com o Continuous Play, Continuous Play na verdade é um recurso, deixa eu tirar essa iluminação, ele é um recurso que você põe uma fita aqui, nessa época, nesses decks mais manuais, não existiam, não é que não tinham, não é que não existia, não tinha o... o auto-reverse, então o que acontece, colocava uma fita aqui, deixava tocando, quando essa fita acabasse, ele já entrava a segunda fita aqui no Continuous Play, muito interessante isso, vou mostrar ele em funcionamento, ele está gravando de fita, ou melhor, de rádio para fita, de fita para fita, e de fita para fita em alta velocidade, também está gravando, essa fita aqui, eu apaguei ela com um imã, ela ficou com muito ruído, ficou meio... as fitas que eu tenho aqui, eu preciso tratar elas, mas eu não tenho tempo, porque dá para ver que elas têm sujeira, elas estão bem sujinhas, viu, e faz ruído também, bom, vamos lá, vamos começar pela... vamos começar pela rádio, então está aqui o seletor da rádio, os volumes são independentes, então aqui, e aqui como essas caixinhas, elas são destacáveis, até ela sair aqui, por exemplo, vamos deixar ela já fora aqui, os dois estão direitinho, elas estão funcionais, as duas travinhas, são destacáveis, então você pode colocar uma caixinha num canto, outra caixinha no outro, e ter um volume independente nas caixas, mais de um lado, mais do outro, observe que não tem ruído, olha aqui, nada de ruído na chave, sintonia está direitinho, nada de ruído aqui nessas chaves, todas elas eu usei o limpa contatos, além, depois que eu lavei toda a placa, eu tenho um sistema que eu lavo a placa, aí eu coloco ela, ela tem um compressor com filtro de micropartículas, e filtro de óleo, ele retira a umidade da placa, e ainda tem uma estufa, uma estufa de secagem profissional para placas, então vai para a estufa, sai de lá, ainda mesmo assim, ainda coloca o limpa contatos, que é a parte final de tudo, vamos dizer, essa é a cereja do bolo na hora do detalhe, o tape está muito bacaninha, ele tem detalhe aqui, que por exemplo, esse lado aqui não ficou preso, porque está quebradinho, aqui está o pedacinho dele, que eu guardei com parafuso, eu vou ver se eu consigo fazer alguma adaptação interna, para ele ficar bem preso, bonito, nesse lado aqui, o resto está tranquilo, essa mesa está meio torta, não, não é que está torta, está faltando uma, eu preciso colocar aqui, uma borrachinha aqui desse lado, mas vamos trabalhar com ele assim, depois eu ponho a borrachinha, saída de fone, eu não testei a saída de fone, vou pegar um fone de ouvido, já, antes que eu esqueça, bom, está aqui o fone, tirei o adaptador para o pino grande, vou usar esse pino menor, tranquilo, deixa eu até ouvir aqui, tranquilo, os dois lados, esse, e este, então fone de ouvido, joia, vamos pegar aqui essa fita, vamos gravar, já está gravando a rádio, deixa eu baixar aqui, já está gravando a rádio, o motor está com ruidinho, eu lubrifiquei ele há pouco tempo, vai ter que ficar rodando, até um bom tempo, até todo o mecanismo voltar, a trabalhar normalmente, eu acho que já dá o 60, voltando a fita, avançando, deixa eu botar essa borrachinha, que está incomodando, eu metallico, eu posso pegar, daí eu vou finger, bravo, eu��라고요, eu doua mais factor, eu doua maisroom, ela foi métrica, eu estou inventory que está, eu devo canal, zierão, eu doua mais música, Vou baixar a antena, pronto, bota a fio, botando a antena aqui, vamos ver o que gravou, voltamos, vamos dar play, voltar um pouco mais do começo, tá aí, e já vai. E essa aqui é uma fitinha que tá bem judiada. Vou pegar outra rádio, agora aqui, vamos voltar aqui no começo. Ok, esse daqui, ah, eu quero mostrar o Continuous Play, bom, vamos continuar na parte de gravação, depois eu mostro o Continuous Play, gravação, vamos dar o play aqui. Vamos voltar aqui um pouco. Olha aí, tá o começo daquela música que a gente gravou da rádio. É uma gravação como um tape deck profissional, um tape deck de mesa. O tape deck de mesa tem uma gravação muito superior. Esse zumbidinho tá chato, depois que eu não mexer ali eu vou pôr mais um pouquinho de óleo ali. Mas ele vai assim, o radinho tá muito bacaninha, restaurado. Não é mais uma restauração porque houve mudança, mudei o fio. Embora o fio seja da mesma cor do original, né, os cabos, né, os cabinhos aqui, os originais são cinzas, né. Exatamente desse jeito aqui eu coloquei, então tudo bem aqui tá dentro da padrão. A única coisa é o plugzinho lá que eu pus um de metal, que é mais resistente, que é mais durável. Agora vamos mostrar aqui, deixa eu mostrar a questão do... Vamos pôr aqui no Continuous Play. Continuous Play é o seguinte, quando acaba a música aqui... Vamos pôr desse lado aqui. Quando acaba desse lado ele para aqui e já vai pra próxima fita. Então é uma forma da pessoa ouvir meia hora de música aqui, mais meia hora aqui. Vamos avançar ela. Aqui, pro Continuous Play tá tocando aqui, você põe Pause, Play desse lado aqui. Vamos tirar essa fita aqui, ó. Opa! Vamos colocar agora essa daqui, ó. Pause, Play. Quando ele der um Stop aqui, ele já vai acionar a próxima fita, olha lá. Vai acabar essa fita aqui. Ele vai dar Stop aqui, automático e vai liberar o Play aqui, olha lá. Já tá tocando a próxima fita. Bacana, né? Continuous Play funcionando, gravação da rádio funcionando, gravação de fita funcionando. Não é a melhor da gravação até porque minha fitinha aqui, eu apaguei ela usando imã. Mas eu percebi que não foi o melhor jeito não. Parece que não é muito bom fazer isso não. Eu vou ter que fazer um estudo sobre qual polarização aqui pra apagar. Ahn... Minha fita também tá muito cansada, né? Essas fitinhas, elas eu preciso desmontar com cuidado porque elas são relíquias, né? Da Road Music. Eu tenho toda uma caixinha aqui, ó. Então, volume 10 é essa daqui. Essa daqui é do volume 1. Tá aqui. Bonitinha. Essa aqui eu uso pra gravação. Essa fita tá bem pesadinha, mas... Aos poucos eu vou colocando tudo em ordem. Ahn... Tá aí. High Speed também funcionando de boa. Vamos colocar ali pra ver. Será que eu tô tendo High Speed? Opa. Aí aqui. Vou colocar essa aqui. Play. No High Speed eu acho que eu tenho que pôr primeiro no High Speed. Aqui. O High Speed, na verdade, ele toca tudo em velocidade rápida, né? E vai gravar em velocidade rápida, mais rápida. É melhor pra gravação, me falaram, que sim. Fica até esquisita a música, né? Toquei. Vamos voltar aqui. Vamos colocar no Play. Já tirei do High Speed. Daqui a pouco começa ali o pedaço do... Vai ficar um pouco mudo, né? Que foi aquele pedaço mudo. Guardando as fitinhas aqui já. Daqui a pouco ele ainda... Olha aí. Se fosse na High Speed ele ficaria... Tá vendo? A gente gravou em High Speed e era esse som... Tá aí. Bom... Acho que... Já mostrei bastante do radinho. A antena telescópica bonitinha, lubrificada. Eu sempre lubrifico ela com teflon. E sempre vai baixando assim, olha. Nunca lá de cima pra baixo, né? As pessoas estragam as antenas fazendo isso. O rádio... Vamos fazer um overview aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tá aqui ele. Esse é o radinho. Aqui tem as marquinhas, né? Do encaixe das caixas. Olha como ele tá bonito. Deixa eu aproveitar e já tirar. E vou mostrar ali dentro. Não sei se eu já mostrei. Se eu não mostrei, vai de novo. Olha como fica bonito. Tá bem bacaninha. Correias novas. Quatro correias novas. São duas por tape. Tá? Macio as tampas. Os botões estão macios. Olha lá, ó. Tirar uma antena aqui. Conta bonito. Aqui... Na hora que eu fiz o micro polimento, ainda ficou... Sigeirinha ali, ó. Sigeirinha do micro polimento. Eu uso uma... Um produto da 3M que é usado pra fazer... Polimento em... Polimento não. É lustrar carros de luxo. Da 3M. É muito caro, mas ele dura muito tempo. Então... Aí eu uso aqui. O detalhe dele é aquele que eu falei que é esse aqui. Tá vendo? Tá esse pedacinho assim, mas... Só aqui. Nesse parafuso. O resto ele tá bacana. A alça tá íntegra. Aqui tá tudo direitinho. O principal é isso aqui. Tá como novo agora. Eu caprichei muito porque... Eu tive esse rádio... Comprei zero quando eu era criança. Minha mãe comprou pra mim, né? Quando eu era criança e era o meu xodó. Eu peguei esse aqui por conta disso. Porque ele era o meu xodó e eu queria restaurar pro meu uso, pra guardar aqui. Mas eu tenho muitas contas que não tão me dando tanta trela. Os cabinhos aqui ó. Novos. Super macio. Olha só. Macio. A conexão que eu fiz aqui foi totalmente muito bem feita. Não foi qualquer solda. Eu trabalho com bastante capricho. Ali o revestimento interno. É isso aí. Acho que não tem mais o que mostrar. Ah! Gravar pelo microfone, né? Não foi feita essa gravação. Vamos... Deixa eu aproveitar. Já que eu tô mexendo com isso. Vamos gravar pelo microfone. Aí. Ligar as caixinhas novamente. Eu não testei isso antes. Então eu vou testar agora. Junto aí ao vivo. Ao vivo não, né? Mas... Ok. Vamos dar um play aqui. Testando gravação, testando... Eu não me lembro como é que gravava pelo... Eu acho que se falar agora aqui ele já grava pelo microfone. Usando o microfone interno. Vamos dar play. Usando o microfone interno. Eu vou verificar aqui que é esse ruidinho xarope. Mas... Por enquanto ele vai desse jeito. Tá muito corrido pra mim. Tá aí ó. O MS-22. Muito bacaninha, né? Então o microfone funcionando. Só tá esse zumbidinho xarope aí do motor. Que ele... Eu lubrifiquei ele. Acho que eu vou colocar um pouco mais de lubrificação. Ou deixar ele rodando até que a lubrificação toda... Entre em todo o mecanismo. Gravação de fita pra fita funcionando. Fita pra fita em alta velocidade funcionando. Gravação do microfone pelo microfone funcionando. Gravação da rádio pra fita funcionando. Ou seja, as gravações estão funcionando. Não é a melhor qualidade de áudio, tá? É um gravador portátil. Que não é uma qualidade daquelas top. Porque... Um gravador... Pra ter qualidade top. Tem que ser um gravador de mesa. Um gravador já com... Mais cabeças de gravação. Com dois, três motores. Né? Por tape. Então isso é muito importante num gravador. É... Além de outros recursos da própria cabeça. Tipo da cabeça que estão sendo usados. Só que são produtos caros. Né? São produtos bem caros mesmo. Tá aí os... Os alto-falantes lá dentro também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Foram totalmente limpos. Repigmentados. Ou seja, foi feita uma restauração total neles. Aqui, aqui, olha. Cromadinho. Tá muito bonitinho. Né? É isso. Tchau.